Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutarco e mais de 100 famosos denunciou P.D.D. Sim, hoje vamos falar mais uma vez sobre o caso do Puff Daddy, do rapper americano P.D.D. e tudo o que está acontecendo em Hollywood, nos Estados Unidos, com esses famosos, com essas celebridades, que muitas estão assustadas e muitas estão vendendo seus bens, como Kevin Hart, vendendo aí seus restaurantes, casas. E por que eles estão fazendo isso? Eu vou falar hoje para vocês sobre essa questão. E vamos falar também sobre o que não é dito aí nos vídeos que rola pela internet sobre este caso P.D.D. Tem muitas coisas secretas e obscuras, mas é que as pessoas querem ali evidências, e essas evidências já existem, só que é difícil de falar desse assunto, principalmente para quem não entende muito, quem está descobrindo agora, questões de túneis, questões de rituais, entre tantas outras coisas que realmente são apavorantes aí para as pessoas que desconheciam esses temas. Então vamos saber a verdade do que está escondido aí em Hollywood, vamos então depois a vinheta. Pois é, queridos irmãos. Estamos aí com o Hollywood sendo chacoalhada, sendo abalada, e como todos já sabem, 120 pessoas denunciaram o rapper americano P.D.D., que está preso desde 16 de setembro de 2024, e está em uma cela solitária, onde ele não pode fazer mal a ele mesmo, e sendo vigiado 24 horas para ninguém fazer mal a ele lá dentro, porque ele é uma peça-chave em um esquema, em uma rede gigantesca, mundial, não é só lá nos Estados Unidos não, é mundial, tá? A gente vai falar muito sobre isso hoje, mas vamos começar pelo simples fato que ainda não foi mencionado pelo advogado desses 120 casos, desses 120 pessoas, que ele falou que são 60 mulheres e 60 homens, e alguns desses estavam envolvidos desde os 9 anos de idade, é o que o advogado falou. Ele não citou nomes, ele não expôs quem são, mas claro, claro que são muitos deles famosos, são celebridades que já foram ali realmente se colocar como inocentes. 3 mil pessoas, 3 mil pessoas denunciaram, pedir e falar junto a esse advogado, esse advogado foi colocado porque tiveram 3 mil denúncias de pessoas diferentes, o que ele fez? Ele selecionou dentro de 3 mil, 120 pessoas, provavelmente muitos deles são estrelas famosas, celebridades que sim foram abusadas, que sim participaram de tudo isso e presenciaram tudo o que acontecia nos bastidores, dentro dessas festas brancas ou outras festas, esses freak offs, festas doentias e loucas do P.D. e seus as teclas, entendam que ele não estava sozinho, é preciso ter cúmplices para tudo isso, é uma grande rede e não faz parte apenas da indústria da música e do cinema, não somente do Hollywood, mas desde príncipes, desde grandes empresários políticos, religiosos, pois tinha também pregadores, conforme o ex-segurança de P.D.D. também falou, que não eram só políticos, famosos, celebridades, mas até pregadores, ou seja, pessoas que lá na América tem igrejas, fazem seus cultos, mas estão ali nos bastidores, sem ninguém saber ali, praticando rituais malignos e promiscuidade, queridos, é muito cabeludo tudo isso, sim, é, por isso eu falo que esse vídeo que eu vou falar a seguir agora, é mais sensível só para pessoas de 21 anos, sei lá quantos anos, 50 anos, porque para entender tudo isso, a pessoa tem que ser madura, não é qualquer pessoa que vai compreendendo o que eu vou falar a seguir, tá? Primeiramente, vamos começar da forma mais sutil, por que que esses famosos como Kevin Hart estão vendendo os seus bens? Restaurantes, casas, por que que eles estão reunindo dinheiro? Sim, primeiramente porque eles estão envolvidos, há filmagens de tudo isso, porque o P.D.D. ele fez questão de gravar e registrar tudo isso, inclusive como provas para ele poder dominar as pessoas e ao mesmo tempo também ter uma certa segurança de também, caso acontecesse algo com ele, ele ter essas provas, então, deixa todo mundo nas suas mãos, mas principalmente para chantagem, principalmente para poder ludibriar as pessoas e fazer com que as pessoas sejam seus fantoches, seus bonecos, mas a grande questão é, vou falar aqui para vocês, primeiramente, que muitos estão vendendo seus bens porque vão precisar de dinheiro para os processos que vão passar, eles vão ter que pagar advogados caríssimos, eles vão ter que também oferecer, de repente, para poder ficar em custódia aberta, vão ter que fazer propostas para o governo para poder realmente responder a um processo que eles possam participar, além dos advogados, ou seja, para proteger, para poder conseguir, né, vencer ou tentar, pelo menos, através de grandes advogados, estes casos, porque sabem que serão implicados, estão vendendo seus bens, também, porque quem vai depois saber algumas coisas ruins, e imagens estão registradas, essas imagens podem vazar a qualquer momento, quem vai se alimentar em um restaurante, ou usar uma marca de roupa, de tênis, ou qualquer coisa que seja um produto de alguém que participava de questões sensuais, rituais malignos, e uma promiscuidade gigantesca ali, em cenas horríveis, com até menores, então, entendam, quem vai se aliar, aliar a essas pessoas, essas marcas de pessoas, que praticaram coisas horríveis, contra a humanidade, contra as pessoas ali envolvidas, mas também, quanto a todos nós, porque é horrível, tudo isso que acontece, nós assistimos os filmes, nós ouvimos as músicas, e muitas delas estão impregnadas, com mensagens subliminares, ritualísticas, para que possam contagiar nossa mente, e passar assim, a dominar, manipular um pouco, a psique humana, hoje nós vemos aqui, por exemplo, no Brasil, as músicas de, que tem danças, e normalmente letras, obscenas, é horrível, você ouvir determinadas músicas, que só fala de bebida, só fala de, de putaria, só fala de coisas ruins, só fala de coisas sensuais, e tudo isso para causar dor, tudo isso para causar sofrimento, tudo, tudo uma sofrência, ou é algo levando, as crianças, que começam a ouvir isto, nas TVs abertas, na internet, por aí, e acabam já desde, simplesmente, nove anos, ou até, menos, seis anos, cinco anos, já estão ouvindo essas músicas, já estão dançando, e já estão ali, se exibindo, já estão ali, sabe, sendo sugadas, manipuladas, por essas egrégoras musicais, e também, que aparecem nos filmes, esses filmes, são reflexões da vida, muitos dos filmes, que nós assistimos, é o que acontece, na vida real, e nós vemos, achando que é uma ilusão, e no final das contas, eles estão lá, aplaudindo, como aquele filme, Branqueras, aplaudindo, e o que eles fazem, nos bastidores, e colocando ali, diante dos olhos, de todo mundo, então, eles estão, os famosos, de Hollywood, estão vendendo, seus bens, para poder, conseguir vencer, esse processo, que vão ter, porque sabem, que estão nas filmagens, sabem, que estão ali, e vão ser implicados, sem falar, no que eles podem fazer, como eu fiz, até um vídeo, sobre desencarnes, em Hollywood, em massa, porque alguns, vão realmente, não suportar, vão entrar, vão se afundar, nos apegos, entorpecentes, que já utilizam, vão acabar desencarnando, muitos vão desencarnar, por vontade própria, outros, realmente, vão fingir, o seu desencarno, como dizem, sobre o Michael Jackson, entre outros, mas a grande questão é, muitos também, essas chaves, podem ser envolvidos, e de repente, como arquivos apagados, subitamente, desencarnarem, ou seja, há um grande, e assustador, pânico ali, de certa forma, né, porque, Hollywood, não estava preparada, para que isso acontecesse, porque isso já são décadas, tem pessoas, que frequentou, as festas de pedido, há 10 anos atrás, depois não frequentou mais, mas de qualquer forma, podem estar, nas filmagens, não vamos também, colocar, generalizar, que todos são maus, alguns, podem ter participado, alguns, podem ter visto, e se recusado, e ido embora, há muitos casos, mas alguns, foram cúmplices, alguns, participaram, alguns, estiveram ali, com menores, fizeram rituais, os rituais, hoje em dia, não é também, no fim dos tempos mesmo, porque os rituais, hoje em dia, aparecem diante de nós, nesses shows, que Anitta, Madonna, um monte de gente, aí, Beyoncé, um monte de gente, faz shows, com rituais, diante de um público, gigantesco, e esse público, é envolvido, nesses rituais, malignos, e são contagiados, sim, não sabem, é o que acabam, presenciando, e adorando, seres malignos, sem perceberem, mas já estão envolvidos, já estão hipnotizados, já estão ali, sendo manipulados, entendam, que não é brincadeira, porque há túneis, que ligam, casas a casas, lugares, a museus, a escolas, a outra casa, da Playboy, por exemplo, ao próprio porto, que tem, próximo a uma casa, ali, de Pedide, também, que fica bem próximo, a um porto, onde tem containers, navios, tudo estrategicamente, para movimentar, todos os outros países, os outros planetas, não é só ali, na América, outros países, também participam disso, Jeff Epstein, também está envolvido, ele foi envolvido, existem muitos envolvidos, e ele foi desencarnado, forçadamente, também, para não falar, para ficar quieto, mas agora, outro pilar, vem à tona, Buff Daddy, Pedide, e é só o começo, as filmagens, estão ali, nas mãos, dos fedes, americanos, e, muita coisa, está prestes a acontecer, mas, eu espero, porque, há, até envolvimento, de governo, de políticos, que nós, vamos soltar, aí, com o tempo, nos próximos dias, algumas informações, até, de políticos, envolvimento, então, é tão grande, que, realmente, é preciso, os holofotes, de todos, estarem ali, só que, eles estão, esses que estão em posse, dessas filmagens, dessas fitas, eles estão raciocinando, o que devem fazer, porque, será um absurdo, imagine, vocês, dentro de décadas, se somente, se 120 denúncias, estão ali, em processo, contra pedido, de 120, de 3 mil, imagine, quantos famosos, quantas celebridades, participaram, de tudo isso, quantos ali, estiveram, dentro desses rituais, dentro dessas sacanagens, dentro dessas, de tudo isso, dessa rede, maligna, adoradora do mal, comprando e vendendo, pessoas, partes de pessoas, também, túneis, que interligam, vários locais, então, queridos, é muito grande, tudo isso, é muito grande, e eu vou agora, falar a vocês, algo, que vai deixar, todo mundo chocado, mas, pedire, isso um dia, virá à tona, já sabia, que ia ser preso, ele foi para New York, ele não foi para ajudar, no caso, da Cat lá, não, da ex dele, não, ele foi lá, porque ele já, tinha sido, contactado, ele já estava, já tinham, antes, visitado a casa dele, já tinham reunido provas, já estavam com filmagens, já estavam com muita coisa, e ele, se colocou, para, delatar, todo mundo, e assim, tentar diminuir a pena, para não ser uma, uma, de desencarne, né, forçado, porque lá, americano, lá, se bobear, eles desencarnam mesmo, ou perpétua, ou, de repente, alguns anos, né, que possa depois sair, não sei, 20 anos, qualquer coisa, não sei, porque o que ele vai dizer, é que existe pessoas maiores que ele, e sim, claro que existe, não é mentira isso, ele mesmo foi ludibriado, por o Clive Davis, que era o produtor maior, que trouxe ele, quando jovem, fez ele ficar famoso, e ele fazia favores sensuais, e daí, depois abriu sua própria gravadora, não é, mas teve alguém que fez isso, aliciou ele primeiro, então, ele também é um boneco do sistema, de um sistema muito maior, que tem realmente peixes muito maiores, e que logo serão revelados, é por isso que ele, ele sabia, ele no dia de ser preso, ele foi para o Central Park, passar o dia, ou seja, quem que vai para o Central Park? Pessoas doidonas aí, que usam substâncias diariamente, vai para o Central Park? Não, ele foi lá, como um dia comum, porque sabia que iriam vestir, perguntar, ou investigar, o que ele fez durante o dia, antes e tal, e depois ele chegou ali, no hotel, não sei, e já sabia que ia ser recepcionado, tanto que nem fez nada, não estava com posse de nada, talvez nem tinha utilizado nada, e uma pessoa que realmente utiliza, provavelmente deve ser todos os dias, qualquer tipo de coisa que seja, mas a grande questão é, ele já estava preparado para isso, tudo isso foi uma encenação, sim, agora esperemos que ele seja, que ele continue protegido ali, não aconteça nada de mal a ele, que ele sim, por enquanto ele está fazendo essa questão, ah, eu sou inocente, ah, não sei o que, mas ele vai ter que relatar, ele vai ter que falar, ele sabe que a casa dele caiu, ele vai ter que abrir o jogo, porque já estão com as filmagens, então, esse tempo todo que está levando tudo isso, é para eles saberem o que vão fazer, para tirarem, e falar, essa pessoa que estava aqui, ela foi iludida, ou ela estava com você, ele vai ter que abrir o jogo, é isso que estão fazendo no momento, a não ser que ele se entregue mesmo, porque ele sabe que acabou, se ele entrar com o público aberto, no regime aberto dentro da cadeia lá, ele sabe que já não vai sobreviver, então, ele sabe que alguma coisa tem que acontecer, as imagens de filmagens estão no poder dos fedes americanos, então, eles sabem de tudo, eles só precisam enquadrar tudo isso, 120 pessoas foram lá denunciar ele, que vai ter o processo, todas estas, muitas destas, podem ser famosas, que vai surpreender muita gente aí, de um dia para o outro, quando o advogado relatar algumas pessoas, alguns dos famosos, muita gente vai ficar de boca aberta, e eu acho que talvez dentro dessas pessoas, muitas delas foram sim cúmplices, foram sim pessoas que ajudaram com que tudo acontecesse, ou pelo menos se calaram, na época, então, deveriam sim expor antes, e sim, muitos tentaram, Ken West tentou, Jaguar White tentou, o ex-segurança tentou, falando sobre tudo isso, há muito tempo, Jaden Smith também, já tentou, mas essas notícias que vêm agora para vocês, já são de tempos e meses atrás, até mais de anos atrás, agora que estão resgatando essas notícias, e trazendo à tona, e também fazendo novas entrevistas, com essas pessoas, já que Pedir foi preso, e agora sim, tem um processo contra ele, e agora sim, essas outras verdades ocultadas, podem aparecer, e muitos famosos vão cair, então, queridos irmãos, prestem atenção, não é brincadeira, há rituais contra o mal, nessas festinhas, há menores, há túneis sim, há uma rede mundial, que envolve tudo isso, a ilha, a ilha de Epstein, lá, é apenas, foi apenas um, a abertura, o estandarte, de tudo um processo, que está acontecendo, porque a luz, divina, de Deus Pai e Mãe, Deus Pai Todo-Poderoso, de Cristo, está chegando ao planeta, e vai, realmente, tirar todas essas mentiras, debaixo do tapete, e trazer a luz, à tona, e é isto, que as pessoas precisam, as pessoas precisam acordar, muitas pessoas da humanidade, são adormecidas, não sabem de nada, que acontece nos bastidores, e ficam adorando, celebridades, políticos, ficam aí, movimentando suas vidas, não saem da internet, para ver, pessoas, que, nos bastidores, são malignas, cultuam o mal, e muitos admiram, ou são corruptas, ou, tem tantas coisas, e as pessoas, precisam acordar, nós estamos, em uma transição planetária, nós estamos, sim, no fim dos tempos, a verdade, está chegando, Jesus está voltando, o planeta, está, realmente, tendo eventos, fortíssimos, de várias formas, em vários âmbitos, é tremores, é calor, é frio, é seca, queimadas, fogaréis, tudo, principalmente, também, no Brasil, não é só lá, não é só o que aconteceu, lá, o Helene, que passou, destruiu milhares de casas, milhares de pessoas, ficaram desabrigadas, lá nos Estados Unidos, então, tem muita coisa acontecendo, mas, além disso, é a limpeza, da mãe Gaia, da mãe Terra, que está ocorrendo, é a limpeza, da mentira, é a limpeza, limpeza, desse ocultismo, é agora, a hora da verdade, é agora, a hora do amor, é a hora da paz, da harmonia, é a hora de sair da escravidão, é a hora de entrarmos, em uma libertação, da humanidade, para que, os recursos financeiros, sejam, redistribuídos, para as pessoas, não passarem fome, terem dignidade, para sair desse monopólio, de poucos líderes, dominarem, e terem todos os recursos, e o restante, trabalhar, de forma, triste, porque não conseguem ser felizes, porque são, manipulados, escravizados, e sempre estão sofrendo, enquanto outros poderosos, estão participando, de festinhas, e fazendo o mal, então queridos, Jesus está chegando, a energia crística, está chegando no planeta, a energia da verdade, a alta vibração, uma nova frequência, a frequência, que vai fazer, com que vocês, que estão me ouvindo aí, comecem a abrir, cada vez mais, seus corações, para o bem, para o amor, comecem a expandir, mais sua consciência, para que vocês saibam, o que realmente acontece, nesses bastidores, para que vocês, possam se libertar, totalmente, saírem, muitas vezes, de empregos, infelizes, saírem, muitas vezes, até de relacionamentos, infelizes, possessivos, que te faz, ficar sempre triste, mas ali, de certa forma, você está apegado, apegada, e não consegue se libertar, mas cada vez, que você praticar, o amor, os ensinamentos, de Cristo, você expandir, sua consciência, você buscar a verdade, ser um buscador, da verdade, saber, o que está rolando, dentro de você, mas, para você, ter seus atos, de libertação, também, positivamente, claro, e também, saber, o que acontece, por aí, no mundo, o que está acontecendo, no mundo, você não está aqui, me ouvindo, à toa, você não veio, só pela notícia, do pedido, você foi receber, um chamado, para um grande, despertar, interior, e essa luz, que eu estou falando, que é uma luz, crística, do amor, de Cristo, que está chegando, no planeta, através do nosso sol, esses ventos, solares, atuais, não são à toa, não, esses ventos, solares, estão chegando, até aqui, para poder, realmente, tirar, essa densidade, das pessoas, que estão amarguradas, sofrentes, desistindo, da vida, esses ventos, do sol central, do nosso sol, esses raios cósmicos, estão chegando, para poder, fazer, com que todos, entendam, que podem ser, pessoas melhores, melhores, mesmo, aqueles, que praticam, o mal, eles, podem se, redimir, eles, podem encontrar, o perdão, a redenção, como Cristo, disse, devemos amar, até, os nossos inimigos, como Cristo, disse, pai, perdoe-os, porque, eles, não sabem, o que fazem, então, todos, precisam, entrar, em uma nova, consciência, isto, está mexendo, com a mente, de Hollywood, está mexendo, com a mente, desses celebridades, desses famosos, esses donos, de indústria, tem uma, por baixo do pano, ou até, já deve ter sido, explícito, aí, em outros, outros países, que a BlackRock, a maior, uma das maiores, empresas do mundo, está querendo, pedir falência, ou já pediu, isso, vai vir à tona, em breve, ou seja, a grande, empresa, dos líderes, da ponta, da pirâmide, está ali, sei lá, nem que eles, não tem dinheiro, não é impossível, mas a falência, porque há, diante, estamos diante, de um reset, financeiro, uma redistribuição, financeira, no mundo, e muitos, vão entender, que na verdade, o que está acontecendo, no planeta, esses eventos, de clima, aquecimento, e tantos, eventos drásticos, que estão ocorrendo, no planeta, também faz parte, da limpeza, e aqueles líderes, falam assim, bom, chegamos já a um ponto, que agora, dinheiro, não é importante, e sim, realmente, nos salvar, porque, o cerco, está fechando, o tempo, está acabando, e os nossos, bunkers, não vão ajudar, as nossas, naves, para a lua, naves espaciais, para Marte, não vai dar certo, o que está chegando, é inevitável, e eles sabem disso, eles sabem, que não vão conseguir, se esconder, da luz, que está chegando, no planeta, eles sabem, que vai ter, que haver, uma frequência, média, e que aqueles, seres escuros, que já venderam, suas almas, com os contratos, que fizeram, eles vão ser, sugados, para, a escuridão, eles não, eles não vão conseguir, se libertar, desses seres, a não ser, quem realmente, encontre, uma redenção rápida, e procurem, começar a contar, os pontos positivos, fazendo coisas boas, abrindo, realmente, a verdade, que, e eu tenho uma coisa, que eu digo a vocês, eu vou já dizer, de antemão, muitos atores, muitas atrizes, muitos músicos, muitos famosos, celebridades, vão vir, diante das câmeras, para todo mundo, e vão pedir perdão, vão contar, seus erros, para poder encontrar, a verdade, dentro de si, e começarem, o processo, de regeneração, o processo, de redenção, eles sabem, que nessa existência, eles não vão conseguir, se regenerar totalmente, pode ser, que tenham sim, uma pontuação, boa para isso, consigam fazer, coisas boas, trazendo a verdade, à tona, e sim, vai ser perdoado, pelo pai criador, porque o pai criador, Deus pai todo poderoso, é misericordioso, é benevolente, é por isso, que ele nos perdoa, automaticamente, sobre todos, nossos erros, nós sim, somos muito preconceituosos, muitas vezes, achando, que aquele, é um animal, que fez coisas, terríveis, mas também, não somos perfeitos, também, já fizemos, muitas coisas ruins, muitas vezes, fazemos diariamente, às vezes, com a nossa própria ignorância, com nossos próprios julgamentos, muitos haters existem, não é verdade? Falando mal, às vezes, até de vídeos, estão ali amargos, e sempre reclamando, sempre fazendo comentários negativos, e isso é uma pontuação diária, que as pessoas ficam ali, vivendo em um ciclo vicioso, de ficar repetindo, repetindo a mesma coisa, sempre, muitos ali, muitos ainda, não conseguem perceber, seus próprios erros, e o despertar, e a luz que chega ao planeta, vai, realmente, apresentar, quem é você, e você, vai ter que lutar, contra si mesmo, para poder expandir, sua consciência, e limpar, iluminar, sua alma, sim, tudo se trata, de iluminar, a alma, conforme iluminamos, acendemos, nossa consciência, expandimos, nossa consciência, para entender, o que é, o amor de Deus, sobre nós, o amor de Cristo, sobre nós, que tem que vir, através da verdade, porque como ele mesmo disse, a verdade, nos libertará, então, vai ter que, nos libertar, individualmente, mas também, libertar, todos esses, que participaram, dessas, coisas horríveis, então, queridos irmãos, muita coisa, está por vir, muita coisa, está para acontecer, no planeta, Hollywood, Hollywood, essas, celebridades, eleições, também, nos Estados Unidos, tal, não posso falar disso, agora, que o robô, não está, mexendo, mas, é o seguinte, tudo que está, para acontecer, no planeta, é para um bem maior, e, entendo, nós, teremos coisas, tão diferentes, aí, que está prestes a acontecer, como, um avistamento, em massa, de naves, galácticas, em nossos céus, que não são, dos países daqui, que não são, de fabricantes, de humanos, isso, é algo, tão maravilhoso, que está prestes a acontecer, já está acontecendo, tá, ninguém está percebendo, todo mundo, está tão ligado, nas telinhas, nas mídias, por causa dessas notícias, entre outras coisas, também, que são importantes, né, tem gente, que fica no cabo marçal, lá, assistindo 24 horas, para o marçal, para o marçal, nem vai, ele vai ficar repetindo, assistindo, não sei o que, tem gente, que está, em outras coisas, então, cada um, está muito ali, mas, não estão olhando, para o céu, e, entendam, vai aparecer, diante dos olhos, de todos nós, esses avistamentos, de naves galácticas, vão, vai, chocar muita gente, que está adormecido, mas, vai ser algo maravilhoso, porque, nossa, civilização, está prestes, a um grande salto, quântico, nós, estamos aí, de 100 anos, para cá, 200 anos, para cá, um avanço, tecnológico, que, mais de 2 mil anos, ficávamos travados, e, agora, chegou a hora, da humanidade, entrar em uma era, quântica, onde, nós, teremos, tantas coisas, maravilhosas, mas, para que, isto, aconteça, é preciso, tirar, esses, seres, negativos, do poder, então, entendam, e, ouçam bem, o que eu vou falar, a ponta, da pirâmide, será cortada, pela raiz, e, não a que mandarão mais, porque, a luz, e, a luz, tem uma vitória certa, vitória, da luz, da luz, amo vocês, muitas bênçãos, e, até a próxima, fique ligado, nosso canal, saudações, amados irmãos, conheçam, o projeto, cidade luz, Brasil, localizado, na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico, e quântico para sua evolução física e espiritual, Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui.